A regularização de um lote me parece ser muito burocrático e caro, né? O que é preciso, por exemplo, para regularizar um lote? Muita gente tem lá uma casa, mas naquela casa o único documento é um recibo de compra e venda. E esse documento, vamos dizer assim, ele não é efetivamente o documento de posse. Estou errado nessa afirmação? Tem alguns endendos aí. Aqui, primeiro, como é que eu faço para regularizar, tirar do recibo de compra e venda e transformar em escritura? A gente tem alguns bairros aqui em Guarambi, por exemplo, o bairro Beijaflô 2. O bairro Beijaflô 2 era uma fazenda, aí o pessoal foi, comprou. Você vê que é um bairro hoje já consolidado. Alguns recebeu de doação há um tempo atrás e outros compraram. A pessoa foi, comprou, recebeu ali, fez um contrato de compra e venda, aquele contrato de gaveta que a gente fala. Aí, Joãozinho comprou de Maria, só que Joãozinho vendeu para Matheus, que vendeu para Raimundo, que vendeu para Joaquim e foi fazendo, passando. Primeiro passo para regularizar, a gente precisa achar a matrícula dessa área. A matrícula, no caso, da fazenda. A matrícula, no caso, da fazenda.